E aí galera, aqui quem fala é o Nokesh. Vou estar trazendo algumas novidades do Ortoon pra vocês. Espero não tomar um strike ou coisa do tipo. O nome deste evento diário é Workshop da Alquimia, e ele serve para pegar itens para melhorar os artefatos e titãs. Entre outros. Ele é acessado a partir do NPC Leo e na Cloud City. Na janela do evento existem duas abas, a primeira contendo esses cristais que são coletados de tempo em tempo. Na segunda aba tem os itens que serão adquiridos com eles. A quantidade é baseada no total de pontos que você acumula. Na segunda aba dá para ver todos os cristais que podem ser obtidos. De início começamos com os roxos e vermelhos, os demais serão liberados com o tempo. Esse item é chamada do Catalisador Mágico, ele serve para mais que dobrar a quantidade de itens. Estes são os pontos ou experiência que você adquire fazendo os itens. Os cristais de cor azul e vinho são liberados com 25 mil pontos, já os brancos perdem mais de 100 mil pontos para serem liberados. Cada aba dessas tem os itens relacionados a um tipo de upgrade do jogo. Na primeira e segunda temos itens do artefato, Rally Dome e 7 avançado da Kenaite Road. Na terceira temos itens das armas do artefato. Achei essa alquimia melhor até agora. Esses botões são os passos para completar a alquimia que chega a demorar 12 horas ou mais, ainda não tenho certeza. Nesta aba temos itens para fazer upgrade nos titães. Essa tem itens para o Paraholic Sword e a última aba para invocar os Will Powers. Nesse outro lado é possível fazer cada item individualmente usando menos itens, lógico. Aqui são os progressos feitos na alquimia. Não deu para traduzir tudo, mas cada level pode abrir novas alquimias, assim como usar mais catalisadores. Na segunda aba superior é possível pedir colaboração ao servidor. Ela também mostra o progresso das suas alquimias. Aqui é possível acelerar a produção, só pode acelerar 5 vezes por dia e consome balens. Isso é tudo galera. Tchau.